Ok pessoal, então vejo que no finalzinho da aula passada a gente foi rodar esse cara aqui e ele não executou, deu um erro aqui, só vou relembrá-los, por exemplo, sei lá, estudar, ele deu um erro aqui na tabela de notação e foi bem fácil de resolver esse problema, porque na verdade o que aconteceu, hoje é um outro dia, então ontem eu estava gravando e eu criei aqui a tabela de notação, vejo que existe a descrição lá, só que daí hoje eu fui criar essa videoaula e botei a notação, em vez de botar notações, então o cara fica meio esquece, então eu realmente esqueço os nomes, então agora sim, agora sim a gente vai poder testar esse cara aqui, vamos executar ele aqui, vamos lá, escrever biografia nele, ok, beleza, inserido com sucesso, vejo que já inseriu aqui, tá, ele já está 100% aqui, tá ok? opa, vejo que, vejo que, vejo que o nosso querido, o nosso querido delete aqui, ele não está ativo, vamos só botar aqui mais uma aqui, escrever livro sobre o bairro, algumas notações aqui que eu estou fazendo, vejo que ele, olha só que legal, já está funcionando, ele já está gravando na nossa base de dados internos, certo? ou seja, tudo funcionando perfeitamente, agora, o que a gente vai fazer? vamos pegar esse cara aqui, certo? opa, vamos pegar esse cara aqui, e vejo que o nosso delete, ele não está funcionando, certo? se a gente pegar o nosso, o botão delete, o botão excluir, ele está, o nosso botão excluir aqui, percebo que ele está, então, invisível, tá ok? então, a gente pode agora estar botando uma programação para esse botão aqui, para que quando eu tiver selecionado alguma coisa, ele fique visível, tá ok? então, o que a gente vai fazer? a gente vai clicar, então, no nosso liste view, certo? e aqui tem um evento, chamado, deixa eu lembrar qual que é mesmo, é on item click, se eu não me engano deixa eu ver aqui, é on item click, se eu não me engano, aqui, esse cara aqui, on item click então, quando eu clicar nele, certo? o que que eu vou fazer? esse meu, o meu, esse meu botão que nós criamos aqui aliás, é bt, né? bt, bt excluir que nós criamos aqui, ponto essa minha propriedade aqui, ela vai ser, então, de acordo com então, se eu tiver selecionado alguma coisa no meu liste view, certo? então, select selected diferente de new ou seja, se eu tiver selecionado alguma coisa então, ele vai receber aqui, então, verdadeiro, se eu não tiver nenhum item selecionado, certo? então, ele vai receber falso, ok? beleza? exatamente isso, e, inclusive, isso aqui mesmo, nós poderíamos colocar também deixa eu dar um copiar aqui esse cara aqui, a gente também poderia colocar aqui, ó logo depois que nós abrimos o nosso a nossa tabela de anotações a gente também já pode estar colocando isso aqui, tá ok? dessa forma, se tu rodar aqui a tua aplicação olha só olha aqui, ó eu vou selecionar um, ó, opa olha lá, vejo que eu excluí já como não tinha nenhum selecionado ele não tinha feito nada agora que eu tenho um selecionado certo? vejo que eu excluí aqui já não, tá aqui marquei 17 horas para jogar tênis pior que é verdade eu marquei mesmo tá, vejo que tá, inseriu com sucesso ok? então, só uma das socializinhas que tu tá fazendo certo? vejo que já está funcionando perfeitamente esse cara aqui tá ok? já está funcionando perfeitamente e agora falta a gente implementar a parte da exclusão ah, e tem também uma coisa antes que eu já estava esquecendo que sempre você deve fazer certo? para garantir, por exemplo que esse cara sempre vai ficar na frente você vai com o botão direito aqui ó ctrl bring to front certo? o teu botão excluir também você vai fazer isso tá? esse cara aqui também você vai fazer isso com o botão direito ctrl bring to front ou seja ele sempre vai ficar à frente tá certo? então isso para garantir aí que você não tenha problemas quanto a isso então feito isso vamos implementar a nossa query de excluir fdquery pessoal depois que tu pega o jeitinho aqui nossa aí só vai fdquery excluir a anotação certo? fdquery excluir a anotação o que que eles vão fazer? na propriedade sql dele e na propriedade sql então você o que? delete from anotações não é anotação que a gente já feito antes anotações claro que se eu deixar assim ele vai apagar tudo não quero apagar tudo eu quero apagar somente então desde que a minha descrição seja igual a descrição que vai ser passada por parâmetro descrição que vai ser um parâmetro ok? então delete from anotações desde que descrição seja igual a descrição então obviamente aqui em parâmetros onde é que está parâmetros aí esse cara aqui a gente tem que o datatype dele tem que ser string porque ele é uma string aqui beleza pronto já podemos estar implementando agora a implementação aqui no nosso botão excluir então como ele está invisível vamos procurar ele aqui certo? e vamos aqui no onclick dele dando dois cliques aqui aqui a gente vai estar implementando a parte da exclusão tá ok? então vamos novamente também pegar aqui var a descrição que vai ser do tipo string agora pergunto pra vocês qual é a descrição que eu quero excluir? é aquela que o cara selecionar certo? então a descrição como é que eu faço para pegar aquela que o cara for selecionar aqui faltou um r como é que eu pego aquela que o cara for selecionar simplesmente então a gente vai pegar então aqui o nosso list view certo? tem uma classezinha aqui t list view item onde é que está aqui? t list t list view item deixa eu ver aqui onde é que está t list item view well view item já não lembro mais t list view item esse cara aqui t list view item ok? então a gente vai pegar qual que é? como é que é o nome do meu list view? é list view né? ok? list view ponto o item selecionado selected certo? e a gente vai pegar o texto dele text ok? então vejo que o nome dele eu não mudei então ele é list view ó o nome dele continua sendo list view aqui nas propriedades né? dá pra ver aqui em cima também então é esse cara aqui então olha só dessa forma aqui eu joguei pro descrição o item que foi selecionado feito isso agora sim a gente pode estar excluindo ele sem nenhum problema ok? na verdade pessoal o comando vai ser praticamente a mesma coisa que nós fizemos aqui tanto que pra nós não perdermos tempo eu vou dar um ctrl c aqui certo? vou dar um ctrl v aqui certo? e a gente vai tentar só que aqui eu não preciso não preciso excluir aqui tá certo? até porque na verdade ele eu nem preciso ter esse cara aqui por quê? porque ele deixa eu tirar esse bing aqui agora já que eu não vou ter mais aquele cara lá por quê que eu não preciso dele pessoal? porque ele só vai mostrar excluir se eu tiver selecionado o item se eu selecionei o item então vai ter um item não vai estar vazio tá ok? então a primeira coisa que nós vamos mudar aqui em vez de ser fd query anotação certo? vai ser o nosso fd query excluir 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 anotação então é esse cara aqui ctrl c ou seja eu preciso passar o parâmetro pra ele isso aqui não muda absolutamente nada certo? depois disso eu vou mandar executar esse sql dele mesma coisa ok? e aí o meu fd query anotações eu fecho e abro ele de novo isso aqui também não muda nada então aqui profissionalizar excluída com sucesso ok? bom vamos rodar já esse cara aqui vejo pessoal que na verdade é extremamente simples isso aqui não importa se estou usando um sql se estou usando qualquer outra coisa certo? então vamos selecionar ó vejo que a partir do momento que eu selecionei aquele cara lá ficou o excluir ficou ativo então vou botar aqui esse excluir esse cara aqui pronto excluiu já está funcionando gente já está funcionando vejo que que barbada que é isso aqui né? vou inserir o novo aqui costurar cueca vamos lá vai saber né? o qual futuro que nos aguarda então beleza está aqui funcionando inserção exclusão está funcionando perfeitamente tá ok? show de bola e o legal é que nem eu falei antes para vocês esse código aqui ele vai servir tanto para aqui para a sql poderia ser um um banco de dados qualquer banco de dados então você tem aqui a parte do excluir e do alterar que já está funcionando perfeitamente tá certo? então a partir de agora vamos testar isso aqui nos dispositivos né? tanto no iOS quanto no Android daqui a pouco se tu quiser dá para melhorar um pouquinho essa tela aqui deixar ela um pouquinho mais bonita e tal e já publicar ela aí na internet tá ok pessoal? lá no Google Play na verdade ele já está funcionando claro fazer alguns testezinhos aqui ainda nos aparelhos mas acho que vamos pegar aqui no iPhone olha como é que está aqui no iPhone certo? como é que está lá no Android certo? vejo que ele já está funcionando aqui perfeitamente certo? vejo que ele não perdeu aqui a essência né? as características de cada um deles então está tudo show de bola tá ok pessoal? um grande abraço até mais e tchau